E aí, tudo bem? Sou Alfredo Olivas, sou professor universitário, e hoje quero falar sobre Walter Benjamin. Eu quero voltar para este livro aqui, Rua de Mão Única, Infância Berlinense 1900, um livro publicado pela editora Autêntica. Eu quero falar de novo sobre um conjunto de 13 teses que está nesse conjunto de aforismos chamado Rua de Mão Única. Eu estou denominando de Sobre Livros e Sedução. E eu vou já já contar essa história para você. Antes, eu quero te lembrar que se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E ao final do vídeo, se tiver gostado, deixe aí o seu like. Tá bom? Quem foi Walter Benjamin? Então, lembrando que ele foi um filósofo alemão que viveu entre 1892 e 1940, que é uma figura difícil de ser definida, porque ele é um filósofo, um ensaísta, um crítico. Ou seja, um erudito à moda antiga, cuja obra está exatamente na interconexão entre diversos saberes. Ele, autor, né? Embora tenha morrido cedo, é autor de uma obra imensa e diversa, né? Que trata de religião, de política, de estética, filosofia, historiografia e por aí vai. Ele era um judeu alemão e morreu fugindo do nazismo. O que a gente chama de Rua de Mão Única é um conjunto de aforismos, de frases, de parágrafos que podem ser lidos e interpretados de forma autônoma e que procuram condensar ideias profundas e complexas em pouco espaço. São escritos publicados na década de 1920 e eu vou analisar aqui o conjunto denominado de número 13. Aliás, eu já gravei outros vídeos mostrando que o Walter Benjamin era obcecado pelo número 13, né? Então, já analisei diversas 13 teses sobre tal e qual coisa, né? Ele gostava muito do número 13 e utilizava bastante aí na estética da sua escrita. Vamos lá, na página 31, então, eu vou trabalhar, então, algumas ideias que estão lá, essas teses que falam sobre livros e sedução, ou ele usa a palavra prostituta, né? Quer dizer, ele está fazendo uma comparação entre a prostituição e a leitura. Bom, me parece, naturalmente, uma comparação que teria algum elemento, vamos dizer assim, patriarcal, machista, né? Porque a prostituição sempre é vista de um ponto de vista masculino. De qualquer forma, me parece que também seria bastante apropriado interpretar essa questão da prostituição do modo como ela era vista no século XIX, início do século XX, né? De forma até, de certo modo, romântica, a figura das prostitutas como figuras redentoras, né? Enfim, mas a gente sabe que a prostituição exerceu um papel fundamental na constituição dessa família patriarcal, né? Quer dizer, você regra o ambiente familiar e estabelece o ambiente do bordel como uma alternativa fundamental para a manutenção desse tipo de ambiente familiar, patriarcal, tradicional, né? Naturalmente, que a gente tem que olhar com olhos críticos, ao mesmo tempo, e com uma certa flexibilidade, considerando que é um autor já muito distante do ponto de vista cronológico de nós, né? Então, de certo modo, o machismo é aceitável num contexto muito distante de nós e ele se torna menos aceitável à medida que a gente se aproxima da atualidade. De qualquer forma, existe alguma coisa interessante aqui nessa comparação que ele faz. Vamos lá. Primeiro, os livros e as prostitutas podem ser levados para a cama, né? Isso é bastante interessante, né? Essa ideia da companhia, né? Que tanto as damas como também os livros podem oferecer às pessoas, né? Isso é muito interessante, né? Porque, de fato, o livro é uma excelente companhia, né? Eu entendo muito mais de livros e não entendo nada de prostituição, de prostitutas, né? De qualquer forma, os livros se constituem numa companhia fundamental, né? Quer dizer, nesses tempos de pandemia, está servido de uma quantidade importante de livros. É uma fonte de consolação, é muito importante, é possível estar em contato com diversas pessoas ao mesmo tempo, né? No sentido de que a gente lê, a gente dialoga, a gente estabelece um diálogo psíquico interno com os livros. Dois, os livros e as prostitutas entretecem o tempo, dominam a noite como o dia e o dia como a noite. O que ele quer dizer com isso? Significa que, quando você está na companhia dos livros, você perde a noção do tempo, que o livro é uma companhia agradável, tal como a companhia de uma dama, e que, quando você está em companhia de um livro, não tem dia, não tem noite, né? Isso já aconteceu muito comigo, né? De começar a ler e passar a noite inteira lendo, e isso não ter peso nenhum, né? Ser algo extremamente agradável, porque eu estava lendo, né? Ou, às vezes, perder a noção do dia, esquecer de tudo o que está acontecendo, me desconectar das coisas e colocar o foco na leitura. Bom, é difícil dizer o sentido que ele quis atribuir a essas frases, a essa tese, mas isso invoca em mim uma coisa muito interessante, porque, cada vez que eu começo a ler, eu sou tomado por um sentido de urgência, exatamente isso que ele está dizendo, né? Eu me apercebo de como cada minuto é precioso, né? Porque, à medida que eu estou lendo, eu tenho mais vontade de ler, e quanto mais vontade de ler eu tenho, mais frustrado eu fico, porque eu sei que eu nunca vou poder ler tudo o que eu gostaria, e nem na velocidade que eu gostaria, né? E, ao mesmo tempo, ler bastante significa tomar consciência do quanto você é ignorante, é desconhecedor, o quanto tem coisa para conhecer ainda, né? E, daí, acho que a ideia da urgência do tempo, né? Da pressa, e isso me parece uma coisa muito legal, né? Quarto, os livros e as prostitutas sempre tiveram um amor infeliz pelo outro. Me parece uma afirmação tanto quanto preconceituosa, no sentido de que, talvez ele esteja insinuando que as prostitutas, por exemplo, não gostavam, não gostem de ler, o que é infundado no meu modo de ver. Por outro lado, talvez a afirmação contrária seja verdadeira, no sentido de que os livros constroem uma visão pejorativa, negativa das prostitutas, talvez. De qualquer forma, se você pegar um livro de história da prostituição, ele estaria construindo uma visão razoável da prostituição, né? Então, também não seria necessariamente negativa, embora, talvez, os livros sobre prostituição, talvez fossem, à época dele, majoritariamente imbuídos de uma visão pejorativa em relação à prostituição. Mas, e aí? O que você acha disso? Quinto, livros e prostitutas, dois pontos. Ambos têm aquela espécie de homens que vivem deles e os maltratam. No caso dos livros, os críticos. Então, ele está se referindo a um fenômeno claro, né? Que existe em relação à prostituição, que são aqueles homens, tanto os clientes como os cafetões, né? Que maltratam as prostitutas. E aqui ele está fazendo uma analogia com os críticos, aqueles que maltratam os livros. O que me leva a crer que ele tem uma visão um tanto quanto antipática em relação ao trabalho de crítica, embora, me parece que ele também exercia o papel de crítico, mas talvez estivesse pensando em exercer um papel alternativo, diferente desse que era vigente no seu tempo. Sexto, livros e prostitutas em casas públicas, para estudantes, né? Quer dizer, ele está recomendando que existissem lugares públicos onde os livros estivessem disponíveis para estudantes, para iniciar os jovens na leitura. Me parece que é isso. E me parece algo bastante interessante. Livros e prostitutas. Número 7. Raramente, aquele que os possui, assiste ao seu fim. Costumam desaparecer da nossa vista antes de se apagarem. Os livros desaparecem? É isso? Lemos e já não queremos mais os livros? Tal como acontece quando alguém visita um bordel, depois da satisfação do seu prazer, ele se aparta dessa dama? Eu acho que é isso, né? O que seria discutível de qualquer forma, né? Primeiro porque há prostitutas que são frequentemente cortejadas por homens. Segundo que há livros que nós visitamos e revisitamos e lemos e relemos, né? Então, assim, é óbvio que há muitos livros dispensáveis, muitos livros que a gente lê e se arrepende do tempo que gastou lendo. Mas há também livros que são lidos uma, duas, três, quatro vezes, além daquilo que a gente grifa, que a gente destaca, que volta pra ler e releia o tempo todo. Então, eles nem sempre desaparecem simplesmente no nosso contato com a vista após terem sido lidos, né? Oitava, oitava tese. Os livros e as prostitutas contam com o mesmo agrado e a mesma hipocrisia a história de como se tornaram o que são. Interessante comparar a história do livro com a história da prostituição. Na verdade, frequentemente, nem eles próprios dão por isso. Ainda uma pessoa, anos a fio correndo atrás de tudo por amor e um belo dia vemos no engate de rua, com um corpus bem nutrido de carnes, aquilo que por razões de estudo sempre paiou acima dele. Me parece uma tese um tanto quanto obscura, quase totalmente sem sentido. Pra mim, exceto o início quando diz que há uma certa hipocrisia na história do livro, não sei porquê, e uma certa hipocrisia na história da prostituição. Me parece, claro, o porquê disso, né? Sendo a prostituição uma espécie de válvula de escape pra família tradicional, patriarcal, né? Há uma hipocrisia, porque ao mesmo tempo que todo mundo condena a prostituição, há uma série de pessoas que se servem delas, né? Ou que compram os seus serviços. Não sei, o que a gente poderia dizer sobre o mundo dos livros disso? Que muita gente despreza a leitura e ao mesmo tempo lê? É isso? O que você acha? Conta pra mim aí. Nono. Os livros e as prostitutas gostam de mostrar a lombada, de nos voltar às costas quando se expõem. É uma brincadeira, de certo modo, até de mau gosto, no meu modo de ver, né? Mas, enfim, os livros gostam de nos voltar às costas quando se expõem, é isso? Quer dizer, o grande lance do livro é o fato de estar exposto na prateleira? Não sei. Décimo. Livros e prostitutas têm muitas crias. Isso é interessante, né? Quais seriam as crias produzidas pelos livros? Crise existencial, produção intelectual, prazer, tristeza, êxtase, né? Bom, um pouco de cada uma dessas coisas experimento à medida que me relaciono com os livros, né? São crias dos livros, né? Inclusive, a própria vida profissional, econômica, é uma das crias dos livros, pelo menos pra mim. Décimo primeiro. Livros e prostitutas. Velha Beata. Quantos livros daqueles pelos quais a juventude hoje aprende não foram difamados? Isso é interessante, né? Quer dizer, as pessoas aprendem muito com as prostitutas, aprendem muito com os livros, embora difamem a ambos, né? Ou seja, há muitos livros, há livros que se falem mal, muito mal deles, e no entanto, eles prestaram serviços extremamente importantes às pessoas. Me parece que aí sim, uma visão um pouco mais justa da própria prostituição. Décimo segunda, décima segunda tese. Os livros e as prostitutas têm as suas angas diante de toda a gente. Isso é interessante. Quais seriam as angas dos livros de não serem reconhecidos, de não terem leitores que estariam à sua altura? Seria essa também a mesma zanga das prostitutas? Décimo terceira tese. Livros e prostitutas, as notas de rodapé estão para aqueles como as notas de banco na meia para estas. O que significa isso? Que as notas de rodapé são mais importantes que o próprio conteúdo do livro, ou o inverso? Que as notas de rodapé são tão pouco importantes como também a remuneração para o trabalho de prostituição. Bom, aqui de novo esbarramos no próprio estilo de Walter Benjamin, quando ele diz as coisas, e elas não estão muito claras por que ele está dizendo. E me parece que isso é absolutamente proposital, de modo que possa deixar o sentido bastante elástico e deixar algo a encargo do próprio intérprete. Bom, eu fiz o meu esforço de interpretar, algumas coisas sou capaz de entender, outras não. Algumas coisas eu percebo o próprio jogo dúbio, outras coisas eu sequer imagino em que consiste a dubiedade. De qualquer forma está aí um texto que parece um tanto quanto interessante e divertido. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.